É hora de paquera, vamos paquerar Quem fica na espera, vai se machucar Ontem eu saí com a senhorita Olha, se o despertador não tocasse, a senhora hoje seria outra Isso que você está usando é que se chama minissaia? Engraçado, pensei que você estivesse só de blusa É hora de paquera, vamos paquerar Quem fica na espera, vai se machucar Vou te contar um segredo Minha casa é demais Lá tem uma coisa que nem na do Rockefeller tem Quem? Eu Ah Como é que você quer que eu te acorde amanhã? Através do telefone ou por internet do cantoneiro? É hora de paquera Vamos paquerar Vamos paquerar Quem fica na espera, vai se machucar Eu atualmente não penduro mais nos quadros na parede Penduro no teto É claro que tem uma razão O problema é descobrir Olha, eu não tenho pinceira em casa Mas a pia é grande, com boa vontade Sabe que dá pra quebrar um tremendo galho Você tem biquíni? É hora de paquera Vamos paquerar Quem fica na espera, vai se machucar Você acredita no amor à trigésima vista? Você é uma graça Sabe de uma coisa que quando a gente casar Ah, pronto, pronto Vem você votando de assunto Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá,